Sempre tem um homem Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do pente, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Linda quando tá sorrindo Seu encanto vai bolindo com seu coração Seu olhar brilha como estrela Fica muito mais bonita, cheia de emoção O fogo do desejo acende Bem ligeiro o homem prende, faz dele o que quer Feitiço que não se desmancha Tem no corpo, tem na trança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do pente, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do pente, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Bem goza quando tá querendo Não há nada que lhe prenda, faz acontecer Logo cedo já tá enfeitada Maquiada, maquiada, perfumada, doida de prazer Esquece a hora de comer A hora de dormir, de fazer café Feitiço que não se desmancha Tem no corpo, tem na trança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do pente, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Além do pente, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Tem sempre um homem na cabeça da mulher, bicho Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do pente, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Além do pente, além do laço, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Linda quando tá sorrindo, seu encanto vai bulindo com seu coração Seu olhar brilha como estrela, fica muito mais bonita, cheia de emoção O fogo do desejo acende, vem ligeiro, o homem prende e faz dele o que quer Feitiço que não se demanda, só tem no corpo, tem na trança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do peito, além do lança, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do peito, além do lança, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Tem goza quando tá querendo, não há nada que lhe prenda, faz acontecer Cedinho já tá enfeitada, maquiada, perfumada, doida de prazer Escaça a hora de comer, a hora de dormir, de fazer café Feitiço que não se desgancha, tem no corpo, tem na trança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do peito, além do lança, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Sempre tem um homem na cabeça da mulher Além do peito, além do lança, além da trança Tem um homem na lembrança, na cabeça da mulher Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti